Eu vou passar, eu vou passar, não me importo em estudar, leve o tempo que levar, eu vou passar. Pois muito bem, começamos o nosso Mr. M News, as notícias de concurso aqui no canal do Mr. M diariamente de segunda a sexta-feira indo ao ar ao meio de sete, então no horário do almoço, então é o nosso bom dia concurseiro e a noite é o nosso boa noite, concurseiro às 27h, a reprise. Para você não perder em nenhum horário, você tem a chance de acompanhar o nosso jornal que a gente traz e faz com o maior carinho para você, amigo inscrito, e você que não é inscrito. Lembrando, se você não é inscrito, então já deixa o like, deixa o like e já está bom. Mas, como a nossa meta aqui do canal é chegarmos aos 100 mil inscritos e colocar aqui naquele branco lá, em cima do ukulele lá, a placa de 100 mil inscritos e eu conto com você. Então, por favor, não tenha vergonha, se inscreva no canal do Mr. M dos concursos, o canal aqui de concurseiro para concurseiro, mas de concursado para concurseiro, porque eu sou concurseiro, sou concursado, cinco nomeações, Marlon Ribeiro aqui, oficial de promotoria, com muito orgulho, um servidor público e também alguém que traz as notícias e que sabe como é estudar para concurso público, que esteve desse lado e está desse lado também, até sair minha última nomeação. Então, é isso que a gente luta, é para ser nomeado e para assumir o cargo. Eu luto para assumir. Não sou youtuber aqui, mas não sou youtuber. Estou aqui para trazer informação e ajudar quem quiser passar, mas eu sou, realmente, nasci para ser servidor público, para trabalhar e dar o melhor de mim aí, servindo a população. Tá certo? Gente, hoje tem muita notícia legal, então vamos de antemão já começar a nossa primeira notícia aqui no Mr. M News. Então, eu vou trazer aqui, olha só, gente, concurso de controladoria. Olha só, gente, quando eu comecei a estudar para o Cefaz Amazonas, quase que eu fiz a CGU aqui, deixei a CGU para fazer o concurso Cefaz Amazonas, que foi onde eu consegui a minha aprovação. E nós temos agora, então, que o concurso da CGU, que foi um concurso dos mais difíceis da área de controle, que eu já vi até hoje, né? Tivemos aí poucos aprovados, foi bem punk, é discursiva, todo concurso em si foi um concurso muito difícil. E agora, no Direção Concurso, então, saiu aí final do dia de ontem, a gente traz aqui para vocês também, com exclusividade aí, do Direção Concurso, que um novo pedido digital será realizado. Então, não foi feito, mas será feito. Diferente daqueles pedidos que a gente vê lá na PRF, a Polícia Federal, que eles pedem 5 mil, só para dizer que pediu, porque não tem nem cargo vago para fazer um concurso para 5 mil vagas, aqui, quando se pede, é um negócio mais sério, minha opinião, tá? Então, isso aqui não é questão para vender cursinho nem nada, mas eu acredito, sim, na possibilidade de um novo concurso da CGU. Vamos olhar o que diz aqui na reportagem? Então, falando com você agora, atenção. O Direção Concurso obteve informações exclusivas sobre o concurso CGU. Vou até melhorar a voz, tá? De acordo com o ministro Vinícius Marques Carvalho, durante a posse da Secretaria Executiva da Controladoria da Geralda União, um novo pedido de edital será enviado ao Ministério da Gestão e Inovação. Vale ressaltar que o pedido deve ser enviado ao MGI até o dia 31 de maio. Além disso, o CGU irá autorizar a prorrogação da validade do último certame. O mesmo está vigente até junho deste ano, e com a autorização, o último edital seguirá válido até junho de 2026. O último edital foi organizado pela FGV e ofertou 300 vagas para auditor, de finanças e controle e 75 vagas para técnico, tá? Então, gente, pergunta minha. Olha só, de acordo, durante a posse, vai ser solicitado um novo pedido de um novo edital. O que eu acredito aqui, me falem, se eu estou viajando a maionese aqui, é que vai ser prorrogado, porque nós temos ainda um cadastro válido ali. Mas eu não sei se todos aqueles aprovados vão assumir, tem uma rotatividade grande também, e pode ser que não seja suficiente aquele número de aprovados que tem nesse concurso, que vai válido até junho de 2026. E veja, se você pedir, até se for deferido, talvez nós tenhamos esse concurso no ano que vem, início do ano que vem, não sei. O que você não pode é nomear o do novo concurso antes dos outros. Então, acho que é possível sim, tá? Então, vamos acreditar nisso. Então, está ali, né? Vai ser feita a prorrogação do concurso, a validade, e também o pedido de um novo concurso, tá? Quantitativo de cargos vagos, aqui em resposta, a equipe do jornalismo de direção, a CGU, informou que atualmente o quadro de pessoal conta com 5 mil cargos criados, tá? Deste, cerca de 40% dos cargos para auditor de Finanças e Controle e Técnico Federal de Controle estão vagos, tá? Então, olha só, 3 mil cargos de auditores, nós temos 1.810 cargos vagos. Do cargo de técnico, 2 mil cargos, nós temos 321 cargos vagos. Então, quase 10% do número... Nossa, cara, o cargo de auditor... Ah, perdão, eu falei o contrário, tá? Do cargo de auditor... Voltando, cargo de auditor, 3 mil, reetificando... Volta, zero, tá? Auditor, 3 mil cargos tem 1.810 ocupados, então a gente tem a diferença aí que é mil e poucos, né? 1.190 que estão vagos, tá? Que é bastante também. Mas o cargo de técnico, nós temos de 2 mil cargos apenas 321 ocupados. Então, o que que acontece? Pode ser que tenha um concurso grande para técnico? Pode ser que sim, tá? Então, essa é a grande questão. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, o que que você acha do concurso da CGU? Se é essa alternativa que eu penso, que, na verdade, é um concurso muito difícil, que talvez o salário é 19 mil. Tem muitas pessoas que passaram já em outros concursos e talvez não assumam, ou talvez também não tenhamos tantos aprovados aqui, e esse número que fizeram o concurso inicialmente também é um número que não vai ser suficiente para abranger aí a necessidade do órgão. Então, deixa a sua opinião aqui no canal. E essa foi a primeira notícia aqui no Mr. M News. Pois, muito bem, voltamos e vamos agora. Eu faço essa dinâmica aqui para ficar legal, né? Ficar dinâmico o jornal aqui, mágicasinha do Mr. M. Vamos para a nossa segunda notícia agora, que é uma notícia muito importante e é um concurso que é uma lenda, tá? Eu comecei estudando para a Polícia Federal, para o cargo de escrivão, que foi o que eu fiz na minha primeira prova, no meu retorno aos concursos públicos. Em maio de 2021. Quando eu comecei a estudar ali em 2020, meio do semestre para frente, já se falava desse concurso da Polícia Federal, mas da área administrativa. Então, é um concurso que se arrasta há quatro anos, tá? Todo ano a gente ouve falar dele. Parece o INSS, que demorou para se falar, mas se falava e saiu o concurso. Então, eu acredito que está na hora já de sair esse concurso, tá? 2024 seria um bom ano, até porque depois já se suscita muito ter um concurso para a gente, para a escrivão. Então, veja, Polícia Federal. Pode ser, inclusive, que saia um concurso para a gente e a escrivão e não saia da Polícia Federal administrativa. Eu acharia um absurdo, né? Para quem aguarda e estuda para esse concurso. Mas vamos trazer as informações que a gente tem aqui, né? Da reportagem. Olha só. O edital foi abordado em encontro com o diretor-geral. Então, tivemos um encontro onde ele foi abordado, essa situação. Então, muitos concurseiros aguardam pela realização de concurso, né? Para a área administrativa. Mas, o que parece, o certame não tem passado por avanços. E, cara, infelizmente, o que acontece? Vou ser sincero para vocês. Esse é um daqueles concursos que você tem que... Ah, estudar muito adiantado. Cara, com alguma coisa que não vai sair. Ah, não vou estudar que daqui a pouco sai e eu não estou preparado. Tem muito concurso saindo. Você não pode deixar de fazer um concurso que muitos já se aprovaram para ficar na fila desse concurso. Eu acho que é um concurso que dá para você se preparar perto de uma autorização, algo que tenha mais, assim, realidade. Que não seja, assim, tão... História para vender cursinho, tá? Eu acho que, ultimamente, agora está crescendo melhor. Mas, tipo, há dois anos atrás, muita gente falou desse concurso aqui, mas mais para vender mesmo, né? Para poder vender. Muita gente vendeu, ganha dinheiro com isso e depois morre esse concurso, nasce de novo e assim vai, tá? Mas uma reunião foi realizada, então, ontem, dia 27 de março, entre o diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues, e o Sindicato Nacional dos Servidores da Polícia Federal. A ocasião em que a pauta de novo concurso também foi abordada. O dirigente da PF lembrou que, em maio de 2023, um pedido de autorização de novo certame foi enviado. Ano passado, lembra? Todo mundo faz aquele away. Oh, foi pedido, 764 vagas, né? E a expectativa era que o provimento dos servidores acontecesse agora, né? Então teria o concurso no ano passado, que não teve. E aquela questão, gente, é um pedido que não é certo que vai sair, daí todo mundo joga como se estivesse certo, tem que estudar, 720 vagas e não saiu o concurso, passou o 2023, estamos agora em 2024, caminhando para abril já, e daqui a pouco a gente tem um novo pedido, tá? No entanto, olha só, segundo Andrei Rodrigues, os trâmites envolvendo a seleção não obtiveram, até o momento, avanços entre os ministérios competentes. Então você pode ter certeza que é o seguinte, até agora esse concurso não saiu de um pano para sair que não sai, tá? Então serviu, esses pedidos servem realmente para você vender cursinho, tá? Para você comprar o curso e se enganar, tá? Um concurso desse não é, ó, Polícia Federal e PRF, até digo, ó, vamos vender, vamos estudar antes, porque vale a pena. Agora, concurso da Polícia Federal Administrativa, você vai lutar por um salário aqui na faixa de 5 mil, muito antes, sendo que tem outros concursos saindo que você pode perder. Então, por isso, eu não indico começar tão antes. Ah, será que eu estou falando bobagem? Não sei, coloca aqui nos comentários se você acha que tem que começar muito antes o concurso da PF Administrativa, tá? Mas esquecendo isso aqui, vamos lá, então. Vai lembrar que em maio, né, o Direção obteve acesso à nota técnica com estudo de viabilidade do concurso. Na época, o documento mencionava a iminência do edital, né, sempre assim, ó, olha, o documento que diz a iminência do edital, aí sim, né, o pessoal se joga mesmo e, infelizmente, não saiu, né. Inclusão da fase de investigação social dos candidatos, né, mais um dado que tinha. Então, essa é a notícia. Então, esse pedido de novo concurso está se falando, lembrando que no outro foram 559 vagas de agente administrativo, contador 5 vagas, nível superior, tá? O salário do nível superior é 5.992, com final de 9.200, tá? Aí, o salário também tem de médico, 70 médicos, 40 psicólogos, né, bastante vaga para quem é nível superior aqui, ó, psicólogo e médico, né, interessantíssimo, cara. Assistente social, 25 vagas. E o cargo, agente administrativo, novamente repetindo, né, que é nível médio, 559 vagas. Qual que é o salário do nível médio? 4.951 reais iniciais, com final de 5.514. É um salário que você vai ganhar aí trabalhando no TJ do Estado, aqui, qualquer TJ praticamente paga esse valor de 4, 5 mil reais, tá? Ministério Público também, aqui, o salário do cargo inicial aqui, onde eu trabalho, está na faixa de 4 mil, então, não é um salário assim, nossa, big, ultra, vou me matar para esse concurso agora, tá? Até porque nós teremos 559 vagas no Brasil inteiro. Então, tem outras possibilidades, estou sendo realista, né? Realista. Tem outras possibilidades de concurso, com um valor de salário assim, que estão aí andando, saindo, que você pode estudar com 100% de chance. Deixa isso aqui em stand-by, faz concursos semelhantes, para a hora que tiver mais certeza, você estuda para isso aqui. Não gastaria minhas fichas só para esse aqui. Claro, tem gente que quer fazer administrativo da PRF, da Polícia Federal, PCDF, aí você pode, talvez, migrar e estudar para esses três, e quando sair o concurso, você faz os três, tá bom? Mas a minha opinião é essa. Então, mais um passo que não é um passo, é um passo que continua no mesmo, tá? Não andou esse concurso, e se falou, mas parece que não vai andar. Então, vamos continuar aguardando aqui, então, sobre esse pedido, né, do novo concurso para agente administrativo, aqui os cargos administrativos da Polícia Federal. E essa foi mais uma notícia aqui no Mr. M News. Pois, muito bem, vamos para a nossa terceira notícia. Olha só, hoje no jornal eu fui para a área de controladoria, CGU, né, fui para a área administrativa, Polícia Federal, e agora nós vamos de novo para aquele que é o meu xodó, né? O meu xodó, o teu xodó me faz um bem, Quando estou perto de você Não vejo mais ninguém Ah, legal, né, cara? Essa música é um pagodezinho, eu gosto de pagode, tá? Mas voltando aqui a concurso, então, é o meu xodózinho, assim, a área fiscal, né? Então, CFA, Sergipe, nós tivemos o concurso, você sabe que está em vigor um concurso depois de anos, anos sem concurso, nós tínhamos aí 40 vagas, acho que 40 mais 10, 50 no total, é um concurso que está em vigor. Só que há uma reformulação, isso é importante, tá? Então, tivemos esse concurso, talvez, em 2022, né? Talvez, em 2026, tenhamos outro concurso? Acredito que talvez sim, porque nós temos uma reestruturação dos cargos do CFA, Sergipe, para ficar parecido com os CFA Amazonas, né? Para ficar parecido aí com outros CFA da vida, CFA do Piauí, nós temos diversas áreas dos cargos, né? Não apenas o cargo de auditor e o cargo de analista, só dois cargos, temos aí cinco, seis cargos. Então, olha o que acontece, ó, os próximos editais do concurso CFA Sergipe, para o cargo de auditor, terão diversas alterações. Foi aprovado dia 26, então, é nesta semana, o projeto de lei que promove várias alterações nos métodos de entrada para o cargo. Então, de acordo com o PL, os próximos certames terão em edital as especificações de especialização de tributação, arrecadação, fiscalização, TI e finanças públicas. Olha só, dividiu em áreas, tributação, arrecadação, fiscalização, TI e finanças públicas, tá? A intenção é garantir que diversos perfis desejados pela Secretaria da Fazenda do Estado sejam adequadamente selecionados. Então, você pega um perfil ou concurso que eu fiz, analista fazendário, tinha que saber de tributo, tinha que saber da área de controle. Auditor de finanças, tinha que saber da área de controle. Auditor tributário lá, fiscal, tinha que saber da questão mais de tributos, né? E tem o TAT, que era o antigo TAT, agora não sei o nome, tá? Então, que era o técnico de arrecadação, auxiliava o auditor, armar mais tributos, né? Então, aí tinha mais um TI, aí tinha um específico para TI. Então, isso ajuda a ter um melhor perfil de um CFAZ mais forte. Isso aí eu acho legal. Então, além do que, você pode repartir a concorrência. Você vai escolher, não, vou fazer para essa área. Então, você tem uma menor concorrência, tem menos vagas para aquele cargo, mas você tem uma menor concorrência. Isso é legal. Gente, então, outro ponto abordado no projeto de lei é que o curso de formação, assim como o CFAZ Amazonas também, tá? Não será mais uma etapa da seleção do concurso, do Sergipe. Vale destacar que a prática não é mais adotada como critério de seleção, mas como uma condição para o bom exercício do cargo. Então, como que funciona, né? No CFAZ Amazonas, quem não nomeou ninguém, né? Estou esperando nomearem ainda. Acho que agora, em março e abril, sai a primeira leva. Funciona o quê? Você é nomeado, depois você vai para lá, você tem um curso de formação junto, já tomando posse, você já está dentro do serviço público, isso é muito bom. Não é um curso de formação como etapa do concurso que você vai fazer, você vai ter que tirar nota, se não tirar nota, você é eliminado ali, tá? Então, isso aqui no Sergipe também está caindo. Vai ser um curso de formação já depois da pessoa assumir, tá certo? Então, esse é o processo de lei que altera. Então, nós temos um concurso válido, sim, hoje, tá? No Sergipe, com 10 vagas mais 40 de cadastro reserva. Mas, gente, falando sinceramente para vocês, o salário inicial é 9.400, que não é isso aqui, dá mais, vai ter mais produtividade, mas, mesmo assim, não é um dos maiores salários fiscais do Brasil. E, com esse cadastro reserva, com tantos concursos fiscais tendo, provavelmente isso aqui, muita gente vai deixar, essas 50 vagas vão ter uma rotatividade grande. Eu acredito que nós temos um concurso tão logo, né? Chame todos esse cadastro reserva, nós vamos ter mais um concurso aí no Sergipe, senão não teria razão para que fazer uma lei alterando agora, se não tivesse a possibilidade de um concurso tão logo, né? Ah, não, vou fazer o concurso aqui 20 anos, que aconteceu antes, acho que não precisaria alterar a lei, tá certo? Então, essa é a minha opinião sobre o Sergipe. Alterada a lei, possivelmente nós teremos aqui, não digo agora, mas para 2025 barra 2026, né? Pode sair o concurso aí com mais vagas aí para individualizar o cargo de auditor, né? Todos de nível superior, mas individualizado aí nas suas áreas respectivas, tá certo? E aqui foi a nossa terceira notícia, mais uma notícia aqui no Mr. M News. Pois, muito bem, amigo inscrito do canal, vem fazer parte, né? Vamos encerrar aqui com chave de ouro, o jornal de hoje, o Mr. M News. Gente, sinceramente aqui, eu não me considero um dos grandes canais do YouTube, porque tem uns canais ali que o pessoal coloca um vídeo, né? O cara falou qualquer coisa, vou falar do TSE aqui. Ah, o TSE saiu, vai ser prova nas 26 capitais do Brasil. Gente, grande novidade, né? É só para falar, aí tem 20 mil acessos, 20 mil visualizações. Acho incrível isso. Para dizer que só tem prova na capital. Isso aí todo mundo já sabe, são 26 estados que aderiram ao TRE, e cada estado só faz a prova na capital, então é óbvio que vai ser a prova em 26 capitais. Vai ser nos 26 estados a capital. Ah, vou olhar onde é que vai ser. Meu Deus, Rio Grande do Sul. Onde será a prova aqui no TRE do Rio Grande do Sul? Olha, Porto Alegre, que novidade, né? Mas é isso aí que eu digo. Então, eu tento fazer meu trabalho aqui para trazer informação importante para você. Então, estou sempre aqui buscando e achando informações que venham agregar o seu conhecimento. Então, por isso, eu gosto dessa notícia aqui que eu vou trazer hoje em assunto, que é sobre as nomeações. É o que mais interessa as nomeações no TRE. Não interessa se vai ser prova aqui ou lá, tá? Então, o que interessa é as nomeações. Então, é isso que eu trago hoje para vocês, tá? Esse assunto muito importante. Eu vou fazer vários vídeos detalhados falando aqui das regiões também. Mas hoje o que nós temos é que o Direção Concursos, e eu assisti o Vitor, tá? Eu respeito o Vitor porque ele é do setor de reportagem. Agora o canal dele também cresceu, né? No YouTube, ele começou a fazer reportagem assim como eu faço. Mas, claro, ele é o Vitor do Direção. Eu sou um extremo dos concursos da onde? Eu sou só um concurseiro, sou oficial de promotoria, que não sou jornalista, não sou nada. Eu trago o jornalismo aqui como naveio aqui, que eu gosto de ajudar, assim como eu fui ajudado quando eu estudava para o concurso. Então, basicamente, é muito legal. Eu achei ele muito verdadeiro. Então, foi meu abraço aqui para o Vitor, né? Do Direção Concursos. E voltando, então, o que a gente tem da reportagem? Que há uma expectativa de 5 mil nomeações no TSE, ou no TRE, nos dois, no concurso unificado. Por quê? Porque hoje nós temos poucos cargos vagos, tá? Se você pegar, vai ter 520 vagas. Tem um projeto de lei criando 470, então nós teríamos aí, no máximo, 900 cargos para prover do TRE e tem muita gente desanimando, que não quer fazer o TRE e aí o Direção faz essa reportagem com aquela coisa de animar. E a minha intuito aqui é pensar, cara, o Direção fez essa reportagem porque ele quer vender curso, porque quer animar e o pessoal comprar, ou ele fez porque realmente tem uma chance disso acontecer e tem que abrir os olhos para a pessoa não se desanimar num concurso do TRE como esse, tá bom? Então, olha só, o concurso TSE é unificado, oferta 520 vagas, tá? Imediatas para diversas carreiras e a formação de um cadastro reserva. Porém, recentemente, o time de jornalismo Direção Concurso realizou um levantamento que aponta um total de 532 cargos vagos, tá? Grande coisa, né? De 520 para 532 não mudou nada. Atualmente. Ficou preocupado com baixo número de vagas previstas? Aqui sim, né? Eles estão falando exatamente a língua que eu fico. Eu fiquei preocupado, né? Estou preocupado com isso aqui, é pouca vaga. Segundo o jornalismo Direção, o Vitor Gamaro, é Gamaro, não é o do Camaro Amarelo, tá? É Gamaro. É completamente provável que sejam realizadas mais de 5 nomeações no concurso. Olha, vamos olhar, vamos analisar com carinho aqui o que diz o Vitor Gamaro, tá? Então, o concurso TSE é unificado, nomeações em concursos passados. Em um levantamento realizado pelo Direção Concursos, e parabéns, eu adoro quem faz isso aqui. Levanta quanto que vai ter, tá? De vagas, tá? Técnico Administrativo foram ofertados 206 vagas imediatas, mais cadastro reserva. E no total foram nomeados 2.051 pessoas, tá? Para técnico Administrativo em todos esses TRS. E analista, 139 vagas foram nomeadas 1.296 pessoas. Tivemos 3.200 pessoas nomeadas quando eram 206 vagas. Então, é isso que o Vitor coloca aqui. A possibilidade de que, olha, é pouca vaga, mas nomeou muita gente. Então, essa expectativa de que são 4 anos, que há uma rotatividade. Eu também acredito nisso, tá, gente? Que há uma rotatividade que possa, sim, durante o passar do tempo, nós termos aí um número de nomeados maior do que apenas essas 520 vagas, maior do que mais 400, umas 900, porque tem, vamos dizer que metade desista, porque são 4 anos. Daqui 2 anos, muita gente já passou em outro concurso. Então, vai ter uma rotatividade e eu acredito, sim, que nós teremos. Não vai ser só 520. Eu acredito que nós teremos aqui. Minha opinião, sendo sincera e prático, eu acho que nós teremos uma faixa de 2.000 a 4.000 nomeados nesses 26 estados da federação que farão o concurso TRE Unificado. Eu não vou terminar, como é o jornal Mystery News, eu não vou deixar o vídeo tão grande, tá? Vou fazer um vídeo específico trazendo por estado semana que vem quais foram as nomeações e o que eu acho que pode acontecer em cada estado. Inclusive, o Rio Grande do Sul, que eu acompanho, fiz um concurso TRE, fiquei em 420, com a nota 88, mas o último chamado foi a posição 150, que tirou 91. Então, veja, eram 20, 30 mil inscritos, eu fiquei em 423 e mesmo em 423 eu não consegui entrar no TRE porque nomearam apenas 150 naquela época e chegou a posição 91. 90 e meio acho que foi a nota de corte para ficar em 150 primeiros. Então, veja só, foi uma belíssima prova e não consegui a minha aprovação porque não teve uma rotatividade a chegar a 420, tá? Então, vamos trazer a semana que vem e acompanhe aqui no canal para você ter todas as notícias do Mr. M News aqui sobre o TRE, a nossa planilha completa por região, tá certo? Então, um grande abraço, se inscreve, semana que vem nós voltamos na segunda-feira com mais um Mr. M News. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família M Extreme dos concursos.